Todo mundo sabe que quando chega algum jogador novo na seleção brasileira, ele tem que fazer alguma apresentação para os seus companheiros. O Ayrton Lucas é novato na seleção principal e até agora não saiu essa apresentação. O Beijinho já teve participação na seleção sub-20 e também na sub-23. Porém, eu achei esse vídeo do Beijinho cantando quis, quis... não, brincadeira, ele tá cantando caneta azul. O mais engraçado é que ele não sabe a letra, mano, não sabe cantar caneta azul, ele tá com a cola olhando no celular. Vou soltar aqui pra vocês, mas antes, não esquece de deixar o coração e seguir a gente aqui pra ter conteúdo de futebol todos os dias. Caneta azul... Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com a minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com a caneta azul.